Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vim mostrar para vocês esse lindo cacto olha que está com flor e hoje eu vou falar para vocês um pouco sobre esse lindo cacto o cuidado, a rega, substrato, tudo que você precisa saber para que ele fique lindo e muito bem cuidado olha esse cacto, mas antes disso, se você quiser continuar vendo o vídeo, se tiver interesse já deixe seu super like aí, que vai me ajudar muito no canal e me estimular a fazer mais vídeos para que eu vou saber que vocês estão gostando é um prazer mais uma vez estar aqui com vocês, podendo mostrar um pouquinho dos meus cactos que eu não tenho muitos, mas o pouquinho que eu sei, já vou passando para vocês para que vocês também podem ter, esse cacto aí pode estar tendo alguma dificuldade com ele mas aqui comigo ele está, já tenho ele há mais ou menos um ano né e ele, nesse tempo que está comigo já floriu duas vezes, essa é a segunda floração dele olha, sim, vamos lá, olha, esse cacto aqui, ele é originário, é o cacto mamilaria, o nome dele é cacto mamilaria prolífera e ele é nativo da região nordeste do México e ele também é encontrado na Haiti e Cuba ele gosta muito de regiões desérticas, ou seja, aqui onde o cuidado que eu tenho com ele o substrato é o substrato para a maioria dos cactos né substrato com terra, um pouquinho de areia né, pedrisco misturado, uma parte de cada para não ficar excesso nem faltar né, a mesma medida que você colocar da areia fina, da terra e você coloca, o pedrisco que você coloca um pouco menos, viu, mais é o que você colocar e também há o barro expandido que é a gila né, a gilazinha expandida que é aquelas pedrinhas de barro geralmente até, às vezes em orto você já encontra os saquinhos bem pequenininhos que já dá para você misturar o substrato também olha, eu coloquei esses pedrisco aqui nele porque ajuda na drenagem em cima ele aqui pela manhã toma sol amanhã inteira depois do meio dia é que tem sombra a rega dele é rega muito moderada então prestem atenção porque eu já perdi molda dele por conta da rega ou seja, eu estava regando demais esses aqui que eu tenho eu rego no máximo uma vez por semana mais que isso não precisa é uma vez por semana mais que isso eu não rego porque eu já reguei mais de uma vez por semana e perdi ele apodreceu e aí eu fiquei procurando um jeito para descobrir por que ele estava morrendo tirei, coloquei, porque ele estava a meia sombra aí tirei, coloquei no sol pleno pela manhã e aí em duas semanas eu já comecei a ver o resultado essas mudinhas que vocês estão vendo aqui tem pouco tempo tiver muito, é uns três meses que eu mudei o lugar deles e essa mudinha aqui, olha já dá para vocês perceberem que aqui no pontinho no meio já tem uma florzinha já tem uma florzinha já tem um botãozinho de flor já que vai florir esse daqui ele já ele está com essa florzinha linda mas já tem vários botãozinho aqui que já dá para perceber que ele vai florir mais vezes está vendo deixa eu mudar o ângulo olha aqui está vendo bem no meio bem no meio aqui deixa eu mostrar para vocês olha aqui bem no meio já tem outros outros botõezinhos tá certo gente espero que vocês tenham aprendido alguma coisa sobre esse cacto lindo se você tiver ele aí é só colocar ele no sol para receber um pouco de sol o máximo de sol possível a partir da manhã e ele vai florir tranquilamente de quatro a cinco meses já vai estar está florindo nas suas mãos tá certo a flor é linda quando chega a tardezinha ela fecha certinho se você ainda não é inscrito no canal se inscreva no canal deixe seu like ative o sininho e comente sobre o vídeo que eu vou ficar muito feliz de ler o seu comentário e responder tá certo tchau tchau gente fica com Deus e até a próxima tchau